Nossa equipe de reportagem hoje está aqui na linha 172, no quilômetro 15, aqui é o lado norte, para mostrar para vocês referente a situação que se encontra aqui a linha. Após reclamações dos moradores aqui da linha, a gente veio conferir realmente a real situação e eu quero mostrar para você como que está aqui a linha, para que você possa entender e compreender a reclamação dos moradores aqui. Neste lado de cá, como vocês podem ver, está legal, está bacana. Mas já do meu lado aqui esquerdo, olha a situação que se encontra aqui. Vocês vão acompanhar e ver nas imagens aqui o tamanho do buraco que está aqui, o tamanho da cratera que está aqui. É uma preocupação dos moradores porque as chuvas, as primeiras chuvas começaram aqui no município de Rolim de Moura e a tendência é mais chuvas e chuvas aí pela frente e a situação da linha também, a tendência é piorar. Os moradores já procuraram a prefeitura municipal, já procuraram a secretaria de obras e segundo os moradores, o que eles ouviram tanto da administração municipal e da secretaria de obras é que este ano de 2020 eles não irão mais mexer aqui na linha, ela vai permanecer assim. Porém, eles estão reivindicando que eles façam alguma coisa porque a tendência a partir de agora com as chuvas é piorar a situação da linha. Os moradores cansados de irem busca de solução na secretaria de obras e prefeitura municipal resolveram denunciar e mostrar a situação da linha. A nossa linha aqui também é difícil porque nós já fomos atrás, né? Nós já procuramos o Marcelo, o Luizão do Trento também, nós já fomos atrás, diz ele que o nosso problema é que não vão resolver esse ano, só o ano que vem que estão muito atrasados e a nossa situação está muito difícil, está muito buraco, ali no 15 mais ou menos também não está dando muito tráfego também, está bem ruim, o bueiro toda vez cai a gente só faz uma malemar e vai embora. Outra reclamação, segundo os moradores, é que a secretaria de obras vem e mexe nas estradas e não termina o serviço. Está bem difícil para nós, né? Porque é para tráfego para nós que é bem ruim que o único jeito de nós sair daqui é carro ou é moto, né? Igual tem muita gente aqui dali que trabalha no Rolim, estão reclamando, estragando muito carro, muita pedra no morro, aí está bem difícil para nós, né? Eu procuro o pessoal, mas eles falam que não pode fazer nada por nós, né? Que não tem nada que fazer. A agricultora ainda conta que fornece o cascalho para a prefeitura usar na estrada mas ultimamente não sabe onde eles estão usando. Todo ano nós cedemos o cascalho para eles ali, eles carregam o nosso cascalho, não sei para onde, que para a nossa linha eles não usam, aí está bem difícil para a gente. Aí nós temos uma providência. Verônica ainda relata que a secretaria de obras mexeu na estrada no início do ano e aí parou todo o serviço. Eu acho que foi no mês de março que começou as aulas, foi março ou fevereiro que começou as aulas aí naquele plano ali em Riba também nós procuramos providência também começou a estragar carro, fundir motor, o ônibus caiu dentro de uma vala quase que se tivesse criança seria muito perigoso, que é acidente, né? Aí conseguiram fazer um mais ou menos lá e arrumou ainda. Aí agora está para nós a situação dos buracos, está muito difícil, todas as linhas mexeram só ficou a nossa, que ainda não deram uma resposta para a gente, diz que só o ano que vem está muito atrasado, né? E o bueiro já começou a ceder aqui na cabeceira, já há um buraco muito grande aqui a terra aqui ao lado, como vocês estão acompanhando, já desmoronou, bom pedaço aqui do aterramento que foi feito aqui. Agora a preocupação dos moradores é porque as chuvas iniciaram aqui no município, né? Já começou a chover e aí a tendência é que a situação aqui fique pior e que esse bueiro aqui venha ceder cada vez mais e daqui uns dias, né? Os moradores vão ficar isolados aqui. A busca dos moradores é por melhorias na estrada e no bueiro. A agricultora disse também que já buscou recurso através dos vereadores, mas sem sucesso. Procuro o Chico, falo com o Chico, aí o Chico fala que não pode fazer nada, aí eu falei com o tal de Niquinha que é da agricultura, aí ele falou que eles estão acabando os travessão, coisa dele é travessão. Aí estão terminando de mexer e vão ceder a máquina para a prefeitura que diz que está muito atrasada, né? Aí vamos ver o que pode fazer, mas esse antes que não, vamos mexer. Em Rolim de Moura e outras regiões aconteceram as primeiras chuvas e isso gera mais preocupação e a tendência é piorar a situação da estrada. Começa a chuva e a nossa linha fica muito ruim. Ela dá muito buraco, dá muito atoleiro, né? Fica bem ruim para a gente trafegar mesmo. Aí essa que é a situação nossa, a preocupação da gente, né? E aí E aí E aí E aí